Os golpistas já disseram que se conseguirem usurpar o poder, será necessário impor sacrifícios à população brasileira. Querem revogar direitos e cortar programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Depois de 18 anos o Bolsa Família faz o último pagamento ainda nesta sexta-feira. Atacando a maior marca da era Lula, não só no Brasil. O Bolsa Família é um programa premiado e reconhecido no mundo. Ameaçam até a educação pública. A edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio teve o menor número de inscritos desde 2007. O Enem teve o menor número de inscritos desde 2005. Começa agora a ter a cara do governo, as questões da prova do Enem. Para alcançar seus objetivos, estão dispostos a violentar a democracia, espalhando a intolerância, o ódio e a violência entre nós. Estão dispostos a humilhar o Brasil perante a comunidade internacional, como se fôssemos uma republiqueta qualquer. O presidente Jair Bolsonaro já está em Nova Iorque, em um discurso amanhã, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Bolsonaro é o único entre os chefes de Estado presentes na cúpula que não se imunizou. Diante de líderes de nações do mundo inteiro, o presidente do Brasil voltou a defender o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid. Não se trata de concordar ou não com o governo, mas de combater um golpe de Estado que poderá mergulhar o Brasil em um doloroso processo de instabilidade e insegurança. Quase 52 milhões de brasileiros vivem na pobreza. Esse momento de inflação preocupante ocorre ao mesmo tempo que a taxa de desemprego está no maior nível desde o início da série histórica. A inflação registrada no Brasil nos últimos meses tem imposto uma dificuldade adicional aos brasileiros. Na bomba dos portos do Brasil, um preço compatível com a realidade brasileira. Mais baixo do que está aí, nós estamos no limite do limite. Peço a todos os brasileiros que não se deixem enganar. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil.